Olá pessoal, hoje estou aqui em frente ao local da largada da terceira meia maratona de Santa Maria. Confere aí o local. As inscrições estão abertas no site da UCSM. Corre agora lá e se inscreve e também dá uma olhada no kit. Vai ser dia 21 de julho aqui em Santa Maria. Peço a todos para se inscrever no canal da UCSM e curtir os vídeos. Um abraço a todos. Tchau. Agora eu vou dar minha corridinha.